Não há outro conto Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu És um alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro, não há outro, não Não há outro como tu Soberano e fiel Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Tu és És o alfa e ômega, início e fim És o ar que eu respiro, tudo pra mim Tu és Jesus Tu és Jesus Não há outro, não há outro Senhor Não há, não há amor Não há, não há, não há, não há, não há outro Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim, Deus. Alfa e ômega, início e fim, tudo, 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 és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu sempre serás Jesus, és o alfa e ômega, início e fim, és o ar que eu respiro, tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus, tu és Jesus, tu és Jesus pra sempre.